Fala Brasil está de volta com mais um caso de violência no ambiente escolar. A polícia de São Paulo procura uma adolescente acusada de agressão e também de violência sexual contra uma colega de colégio. Segundo os policiais, ela não agiu sozinha. Três amigas acusadas pelo mesmo crime já foram apreendidas. Três das quatro meninas acusadas da violência deixaram a delegacia algemadas. Elas têm entre 13 e 14 anos e foram encaminhadas para a Fundação Casa, antiga FEBEM. As adolescentes foram detidas dentro desta escola estadual na Zona Sul de São Paulo, sob suspeita de terem agredido e também violentado uma outra aluna de 14 anos recém-matriculada no colégio. A agressão aconteceu há cinco dias na casa de uma das colegas de escola. A adolescente contou que foi convidada a ir até lá e quando chegou começou a ser agredida com socos e pontapés. Ainda de acordo com a estudante, as meninas tentaram afogá-la em um balde e por último a teriam agredido sexualmente com um cabo de vassoura. Quando soube o que tinha acontecido, a mãe da vítima denunciou o caso à polícia. A menina passou por exames no Hospital Perala Baiton para confirmar se houve mesmo a violência. O laudo deve sair em 30 dias.